Chico Anísio Show. Hoje, depois de Rainha da Sucata. Vale a pena ver de novo. Oferecimento Tomato. Rende mais, porque tem muito mais tomate. Hoje, a noite de amor de Caio e Nicinha. Nossa, depois casa comigo. Eu canto. Eu canto. A gente não ia casar de qualquer jeito. Rainha da Sucata. Hoje, depois do Jornal Nacional. A Globo 90 é nota 100. Ei filho, não leve sua mãe no bico. Dê um presente junto eletro. O pão de banho teca tipo exportação. Felpudo, apenas 1.200. Aveludado, apenas 1.500. Leva qualquer um, doçura. Sal é tudo igual. Quem pensa assim ainda não conhece biosal e nem fez o teste de pureza. Veja como é simples. Num copo com água, você coloca uma colher de biosal. Em outro copo, coloca uma colher de sal comum. Depois de algum tempo, a diferença salta aos olhos. No copo com biosal, a água está cristalina. No outro, você vê os resíduos e a impureza do sal comum. E então, sal é tudo igual? Biosal. O puro sal. Ai, o que seria da minha vida se não fosse a minha mãe? Ela merece uma prevenção das pernambucanas. Julinho! Talvez uma meia calça. Eles tem monstros aqui, menino. É um conjunto de moletons. Talvez eu te ferro, menino. Você não me escapa. Ai, já vi. Uma blusa de moletons, é? Isso, meu filho. Use seu cartão de crédito pernambucano. Julinho! Telefones mudos. Troncos congestionados. O tormento dos telefones no Brasil. O Globo Ciência deste sábado vai mostrar o desenvolvimento tecnológico da telefonia. Equipamentos do início do século convivendo com centrais informatizadas. O uso das fibras óticas aumentando o número de linhas telefônicas. Veja sábado, sete e meia da manhã. Globo Ciência. Estamos aqui nesse mesmo Tande horário, nesse mesmo Tande canal, para apresentar a nova Tande arma contra as cares. Pump! Você abre a Tande tampa e... Pump! Pega sua Tande escorva e... Pump! Com o Tande flua, as cares estão perdidas. Você pode escolher Tande e o novo Tande Pump. Protegem os dentes. Brincando! Ganhamos uma Tande só, que amores. Obrigada, Super Tande. Depois das quatro da tarde, você compra o Passaporte da Alegria na bilheteria do Playcenter e ganha 50% de desconto. Mas só aos sábados, domingos e feriados. Playcenter. Alegria a toda hora. Sou uma sonhadora. Mas também sou perfeccionista. Adoro detalhes. Por isso escolhi Forme Piso. Porque ele é bonito, resistente, é fácil de limpar. Assim vai continuar sempre bonito. A minha sala vai ser assim. Por enquanto só tenho piso. Mas todo sonho precisa de uma boa base para começar. Forme Piso. A sensibilidade e a razão fazem a escolha. Esse é Mark Hammer. Um detetive particular, apaixonado pelo perigo. Agora tá feio. Uma verdadeira máquina de matar. Quer brincar comigo? Eu não perderia isso por nada. Eu sou o Além. Um filme inédito. Neste sábado, em Super Cine. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. A evolução do seu vídeo gassete.